E lembra quantas vezes te falei de amor e você riu na minha cara Que eu era certinho demais Aí preferia outros caras E agora meu mundão girou Eu vou mostrar pra tu como é que faz Tchau, tchau, bye bye, valeu, falou Hoje o papai não te quer mais Eu disse hoje não vem me chamar de amor Que hoje eu sou da bagaceira Conhecido menor dos caô Desenrolado com a insulteira Eu disse hoje não vem me chamar de amor Que hoje eu sou da bagaceira Conhecido menor dos caô Desenrolado com a insulteira Vai se acostumando Olha que lembra quantas vezes te falei de amor E você riu na minha cara Que eu era certinho demais Aí preferia outros caras, né? Meu mundão girou, viu? E agora meu mundão girou Eu vou mostrar pra tu como é que faz Tchau, tchau, bye bye, valeu, falou Hoje o papai não te quer mais E hoje não vem me chamar de amor Que hoje eu sou da bagaceira Conhecido menor dos caô Desenrolado com a insulteira Eu disse hoje não vem me chamar de amor Que hoje eu sou da bagaceira Que hoje eu sou da bagaceira Conhecido menor dos caô Desenrolado com a insulteira E de um detona Gostou? Bem gostosinho A gente briga tipo toda hora A gente faz de tudo pra se ver A gente vira madrugada fora A gente curte o mesmo rolê E às vezes você dá uma surtada Às vezes eu bato várias neuroses E o destino é coisa engraçada Quando eu tento sair você me envolve Você diz que vai embora Mas sei que tu volta Vê se não demora Porque eu tô aqui Já tô contando as horas Mão no joelho, cê fica de quatro E nunca nega prazer A sua voz me deixa excitado Então deixa se envolver Eu disse Segue o plano Senta, senta, empina E essa é nova que o boy detona Manda pra você Eu vou mandar pra você Segue o plano Senta, senta, empina Bebê, empina E essa é nova que o boy detona Manda pra você Eu vou mandar pra você A gente briga tipo toda hora A gente faz de tudo pra se ver A gente vira madrugada fora A gente curte o mesmo rolê E às vezes você dá uma surtada Às vezes eu bato várias neuroses E o destino é coisa engraçada Quando eu tento sair você me envolve Você diz que vai embora Você diz que vai embora Mas sei que tu volta Vê se não demora Porque eu tô aqui Já tô contando as horas Mão no joelho, cê fica de quatro E nunca nega prazer A sua voz me deixa excitado Então deixa se envolver Eu disse, segue o plano Senta, senta, empina Bebê, empina gostosinha, vai, neném E essa é nova que o boy detona Manda pra você Eu vou mandar pra você Segue o plano Senta, senta Empina, bebê, empina, bebê E essa é nova que o boy detona Manda pra você Eu vou mandar pra você Gostosinho feito mel Arroba Pedinho Detona no Instagram Segue nós, vai Yeah 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 Mais uma nossa Música nova Haha Vem cá, vem Uó 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 Você falou que eu não te amava Mas algo em nós não se apagava Sex com loucura e romance E love com loucura e dança Toque com leveza e brasa Deixa eu te levar pra casa Hoje dorme lá E ponha um bebido ao vermelho Sangue que é sem chance Tudo detona Que não te atacar Fica cheirosa e perfumada E tá maluca pra curtir uma noitada E quando escuta essa batida Que só quer dançar Escuta o que eu vou te falar Nega E vem cá Vou ficar rebolando e senta E vem cá Vou ficar rebolando e senta Vem cá E não fica volada Se eu não te amo eu devo amar tua sentada Vem cá Vem cá Vou ficar rebolando e senta E vem cá Vou ficar rebolando e senta Vem cá E não fica volada Se eu não te amo eu devo amar tua sentada Vem cá Vem cá Vem cá Você falou que eu não te amava Mas algo em nós Vem cá Vem cá Vou ficar rebolando e senta Vem cá Vou ficar rebolando e senta Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Do nosso jeito Tava tudo desandando Tava tudo desandando Tava tudo desandando Vem cá Vem cá Os buracos da telha Ele já tampou Amém Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Bota pra tocar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá História de vida E uns anos atrás Eu discuti com meus pais Tava tudo desandando Eu fui demitido do trampo E não tava ajudando em casa Mas não analisei Que eles queriam meu bem E deixei minha coroa na preocupação De eu entrar pra vida errada E não quis saber de estudo Meu pai me xingou de tudo Quase me pegou no murro Ô menino vagabundo, ô menino vagabundo Eu falei que a vira cantou, e eles não acreditou Até que a vida me mostrou que eles tinham medo De eu passar o que eles passaram Ô vitória chegou, e Deus abençoou O meu barraquinho de madeira, os buracos da telha Ele já tampou, amém Ô vitória chegou, e Deus abençoou Hoje eu entendo, foi preciso passar veneno Pra dar valor Ô vitória chegou, e Deus abençoou O meu barraquinho de madeira, os buracos da telha Ele já tampou, amém Ô vitória chegou, e Deus abençoou Hoje eu entendo, foi preciso passar veneno Pra dar valor Aquele jeito, vai E tinha um detonante, segue lá no Instagram Arroba E de um detonante Atualiza o pendrive Diferente não Original Do nosso jeito Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Então libera ela Então libera ela Tá atrasando os panos Tá atrasando os panos do casório Do cachorro e do nenê com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Libera pra nós Ei, brother Te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer É, mas quer todo mundo É um aviso, tá? Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os panos do casório Do cachorro e do nenê com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá roubando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os panos do casório Do cachorro e do nenê com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Ei, brother Cê vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Então libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os panos do casório do cachorro e do nenê com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os panos do casório do cachorro e do nenê com a cara dela Libera ela Libera ela Libera pra nós Ei, brother Te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo É um aviso, tá? Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os panos do casório do cachorro e do nenê com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá roubando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os panos do casório do cachorro e do nenê com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela E essa aqui eu vou cantar pra aquela professora Que sempre me tirava de burro Pra quem não foi com a minha cara E pra aquelas pessoas Que eu gritei ajuda e só se fez de surdo Pra um vizinho lá do bairro E umas amigas da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode Olha nós estávamos no mundo E aonde nós chegou Hoje é rolês e de poste Mas não esqueci dos bode É só merecedor Pois eu não desisti do corre Eu tô longe dos holofotes Minha mãe avisou Que até os inimigos vão querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar Deus abençoou Ô vitória chegou E ó pai Só gratidão Ó mãe Só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vão tá sempre no meu coração Ó pai Só gratidão Ó mãe Só gratidão De dez amigos Pouco estava ali comigo Só Deus e Deus Me deu a mão E ó pai Só gratidão Ó mãe Só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vão tá sempre no meu coração Ó pai Só gratidão Ó mãe Só gratidão De dez amigos Pouco estava ali comigo Só Deus e Deus Me deu a mão Me deu a mão Só Deus e Deus Me deu a mão E eu E eu Pai não Eu sinto Sou A tua mesa vai Tal do senso Isso aqui eu vou cantar Pra aquela professora Que sempre me tirava de burro Pra que não for com a minha cara E pra aquelas pessoas Que eu gritei ajuda E só se fez de surdo Pra um vizinho lá do bairro E umas amigas da minha mãe Seu filho é marginal E não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar Que favelado Também pode ir Olha nós cavando no mundo E aonde nós chegou Hoje é rolês e de pote Mas não esqueci dos bote É só merecedor Eu não desisto E do meu corre Eu tô longe dos holofotes Minha mãe avisou Que até os inimigos Vão querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar Deus abençoou E a vitória chegou Viu? Canta assim ó E ó Pai Só gratidão Ó mãe Só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vão tá sempre no meu coração E ó Pai Só gratidão Só gratidão Ó mãe Só gratidão De dez amigos Pouco estava ali comigo Só Deus e Deus Me deu a mão E ó Pai Só gratidão Ó mãe Só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vão tá sempre no meu coração E ó Pai Só gratidão Ó pai Só gratidão De dez amigos Pouco estava ali comigo Só Deus e Deus Me deu a mão Só Deus e Deus Me deu a mão E de um detonar E a pancada do seu paredão Dois mil e vinte Mas tá de volta Ele é seu Dança vai A E A E A E A E Aldo Simpson Mais um do repertório novo Fim E eu sei que não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da rainha do rabetão Dançando rave eu mando ela Sei qual é tua intenção Faz carinha de safada Jogando esse porpozão Ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caio em qualquer papo E vai E ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caio em qualquer papo Então deslizar, deslizar Vai jogando esse bundão E preparar Pode pá Vai ser só colocadão Deslizar, deslizar Vai jogar com esse bundão Preparar Pode pá Vai ser só colocadão Viu, ó Deslizar, deslizar Vai jogar com esse bundão Preparar Pode pá Vai ser só colocadão Deslizar, deslizar Vai jogar com esse bundão Preparar Vai ser só colocadão Ô Juliana Ô Juliana Ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caio não Viu? Vem Olha aqui Ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caio em qualquer papo Então deslizar Então deslizar, deslizar Vai jogar com esse bundão Preparar Pode, toma Vai ser só colocadão Deslizar, deslizar Vem jogar com esse bundão Preparar Pode pá Vai ser só colocadão Deslizar, deslizar Vai jogar com esse bundão Preparar Pode pá Vai ser só colocadão Ô deslizar, deslizar Vai jogar com esse bundão E preparar Pode pá Vai ser só colocadão Aquele jeito Vem, vem Balança Bidinho detona novamente E olha Como você tá mudada Não quer mais saber de nada E nem ninguém Parece que esqueceu Até de mim também Olha Eu não queria falar nada Mais uma hora Isso acaba E a saudade vem E a solidão Eu já conheço Nunca perdoou ninguém E se achando dona do mundo Brincando sozinha de amar Vivendo de amor vagabundo Isso não vai te valorizar Tenha certeza Pode ter certeza Baby Ô baby E eu era O melhor pra você Pode demorar Mas cê vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa E eu era O melhor pra você Pode demorar Mas cê vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada E vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Vai voltar chorando aí Na 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 E se achando dona do mundo Brincando sozinha de amar Vivendo de amor vagabundo Isso não vai te valorizar Tenha certeza Pode ter certeza Baby Ô baby E eu era O melhor pra você Pode demorar Mas cê vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa E eu era O melhor pra você Pode demorar Mas cê vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada E vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Lá pra porta da minha casa Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa E na 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 Chama no sol e vai Ele já viu esse roxinho em seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá maldendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor Safado Suado e gostoso Não tem E ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor Safado Suado e gostoso Não tem E ele não tem Por isso toda noite você ama Ele já viu esse roxinho em seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol E ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem Ele não tem O meu beijo O meu cheiro Meu corpo Meu amor Safado Suado e gostoso Não tem Eu disse Que ele não tem Ele não tem O meu beijo O meu cheiro Meu corpo Meu amor Safado Suado e gostoso Não tem Eu disse que ele não tem Por isso toda noite você vem Diferente não, então E...ORIGINAL Vai! Ei, 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 ei... Essa é mais uma nossa Vai! Fazer o que, né? Coração bandido Chega de mentiras Ô bebê, toma cuidado Você vai acabar sozinha Olha aí seu resultado Eu te avisei, tá? E lembrar do meu cheiro E sente saudade Do calor, do fogo e do amor bandido E agora é tarde Demais pra lembrar Eu tô em outros braços Em modo restrito Eu aprontei de novo Foi mais um perdido Então toma aí o troco Do meu coração bandido E...OUI E aprontei de novo Foi mais um perdido Então toma aí o troco do meu coração, bandido Chega de mentiras, ô bebê toma cuidado Você vai acabar sozinha, olha aí seu resultado E lembrar do meu jeito e sentir saudade Do calor, do fogo e do amor bandido E agora é tarde demais pra lembrar Eu tô em outros braços, em modo restrito Aprontei de novo, foi mais um pedido Então toma aí o troco do meu coração Bandido E aprontei de novo, não tem jeito Foi mais um pedido Então toma aí o troco do meu coração Bandido Do nosso jeito, hein? Viu? Viu, vai? E de um detona novamente Vai, vai, vai No começo E foi aquele temporal de emoção Ô nega, arruma esse seu coração Não fica na indecisão, não Tem várias opções Ó, na minha cama ou na sua Na minha cama ou na sua Ou dentro de um hotel No cantinho da parede, em cima do sofá Não importa, eu te levo pro céu Tu seme no ar me faz elirar É só pedir que o papai vai te dar É só pedir que o papai vai te dar E mata essa vontade E mata essa vontade Quem vive de orgulho Morde saudade, tá mulher? Vai! Assim, ó E de um detona Mais uma nossa No começo E foi aquele temporal de emoção Ô nega, arruma esse seu coração Não fica na indecisão, não Tem várias opções Vai ser na minha cama ou na sua Vem, vou dentro de um hotel No cantinho da parede, em cima do sofá Não importa, eu te levo pro céu Tu seme no ar me faz elirar É só pedir que o papai vai te dar E apaga a luz e vem deitar Do jeito que tu cama E a noite toda tu pedindo toma E apaga a luz e vem deitar E mata essa vontade Quem vive de orgulho Morre de saudade E apaga a luz e vem deitar Do jeito que tu cama E a noite toda tu pedindo toma E apaga a luz e vem deitar E mata essa vontade Quem vive de orgulho Morre de saudade E é Arroba E deitar É nóis novamente Tua lisa vai Arroba